A pensar em quem está mesmo a chegar. Na força de quem decido votar. Nos que querem mudar e vencer. Em quem faz a diferença a cada dia. Para quem a melhor fase da vida está apenas a começar. A Multicare está cá. Um milhão de pessoas já confia a sua saúde à Multicare. Multicare, número 1 em seguros de saúde.